Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é menina, que bem que passa Num doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado, sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Quando ela passa o mundo sorrindo Se enche de graça e fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Ah, que tudo é tão triste Ah, que tudo é tão triste Ah, que tudo é tão triste Que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela é menina, que bem que passa Num doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, que tudo é tão triste Ah, porque estou tão sozinho É a beleza que eu já vi passar A beleza que não é só minha Causa do amor Causa do amor Causa do amor O que é isso?